Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que não devem ser ditas por uma mulher. E eu trouxe aqui a Bárbara. Tudo bem, gente? E ela vai dar aqui a opinião feminina. A Bárbara também tem um canal aqui no YouTube. Diz aí pra galera como que é o seu canal. Tem um canal aqui no YouTube, se é bem-estar e comportamento. Eu já ameguei mais de 40 quilos e por lá eu contei um pouquinho dessa transformação de vida. Inclusive, a gente também tem uma playlist lá no canal sobre emagrecimento em homens, que é meninos emagrecimento. Muito bom. Então é isso, gente. Vou deixar os links aqui da Bárbara também do Instagram dela. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada. E tem um vídeo lá no canal dela que a gente gravou também. Tem. Então vai lá que vai estar tudo certo. Ficou maravilhoso. Então vamos lá. 5 coisas que o homem não deve dizer pra uma mulher. Fica esperto aí pra ver se não tá fazendo alguma dessas coisas aí. Primeira coisa é perguntar se tá grávida. Galera, esse é o tipo de pergunta que não se faz pra mulher nenhuma. Você pode estar muito desconfiado. Você pode estar olhando ali, mas você não pergunta. Porque às vezes ela só engordou um pouquinho. Exatamente. Ou é a roupa. E aí você vai lá, você vai destruir o dia dela. Por favor, gente. E você chegar e perguntar se ela tá grávida, né? E se é questão de você ceder o lugar, não pergunta se a pessoa tá grávida. Se você acha que está, levanta, sai. Se ela achar que ela deve, ela vai sentar. Provavelmente ela sente. Então assim, fica tranquilo. Até porque tem umas paradas assim, que às vezes na adolescência que a gente vai aprendendo. Essa questão da grávida não foi uma coisa que eu cometi. Mas essa segunda coisa eu fiz, que é... Quando você vai elogiar, você vai falar, nossa, você tá muito bonita hoje. Esse hoje tem um poder na mente das mulheres que eu não consigo entender. Por que que é tão ofensivo? E pior que a pessoa fica assim, caramba, eu só tô bonita hoje. E aí você perde a parte do elogio, sabe? É, vai tudo por água abaixo, né? Vai tudo por água abaixo. Só fica na mente, só grava o você está hoje. Hoje, tipo, quer dizer que vocês entendem que como se os outros dias vocês não tivessem. Cabeças, gente, cabeças. Mas quando você for elogiar, de repente busca alguma coisa nela específica, a roupa, o cabelo. Então fala, você está linda, pronto. Fica mais genérico, né? Vai ficar mais genérico. Não, isso aí eu cometi muito. Me diz aqui embaixo se você já cometeu isso. Mas eu, às vezes falava, nossa, tá bonita hoje. Ah, seu cabelo tá legal hoje. Eu tinha mania de falar hoje. Mas enfim, né? Vivendo e aprendendo. A gente acaba pensando que nos outros dias não estava. Então, fica a dica. E a terceira coisa que é legal a gente evitar falar para uma mulher é, você não está comendo demais? Sabe aquele momento que você sai para comer e, de repente, a menina pede um lanche maior que o seu e você fica, nossa, você vai comer tudo isso? Nossa, deve ser bem constrangedor. É a morte. Não vale a pena fazer isso. E você já passou por isso na época que você estava... Você comia mais, né? Porque, né? Sim, sim. Não era de vento que você estava... Sim, quando eu estava maior eu comia mais e até quando eu estava, de repente, no relacionamento a pessoa chegava e falava, nossa, mas você vai comer tudo isso? E é muito ruim a gente ficar regulando a alimentação do outro, né? A pessoa estando acima do peso ou não. É, e é o tipo da coisa até mesmo se, sei lá, eu costumo estar sempre com a alimentação regrada. Eu não digo nem que eu faça dieta, regime, porque, assim, eu estou sempre me policiando com a questão da alimentação. E aí, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma coisa que eu nunca fiz e é muito feio ver. É uma coisa feia de ver quando alguém regula a comida do outro, tipo... Não é boa, sabe? Você acaba entrando na seara do outro, no território do outro, né? A gente define o que a gente vai colocar para dentro do nosso próprio corpo, né? É, é verdade. Então, tá aí, gente. Terceira coisa que você não deve dizer para uma mulher é, tipo, querer regular o que ela vai comer, a quantidade. E eu acho que isso vale até mesmo para se estiver comendo pouco. Você não acha? Quanto a transtornos alimentares, a gente sempre tem que estar de olho. Mas, assim, tem pessoas que comem pouco mesmo, porque tem pessoas que comem pouco e toda hora. Você deve conhecer alguém assim, né? Não, a Priscila é assim. A Priscila já aconteceu da gente ir num restaurante aquilo, do cara pedir para ela voltar para botar mais, porque a balança não estava conseguindo registrar, porque estava dando menos de 100 gramas. Meu Deus! E o restaurante não vendia menos de 100 gramas. Não, aquele dia foi bizarro. Aí foi e falou, não, tipo, eu tenho que botar um pouco mais, porque a balança não estava registrando para cobrar. E aí ela sempre, mas isso foi antes de casamento, porque depois estava só me enrolando, porque depois que casou, hoje em dia ela foi mais que eu. E ainda tem isso, né? Às vezes as meninas, elas comem de um jeito antes, ou então no começo do relacionamento o tempo vai passando, você vai discutir na draga. É, mas até que não era só comigo, não. Tipo, ela realmente comia menos, porque os pais dela comentavam que ela comia muito pouco. Ah, sim. Mas depois, gente, olha a minha... É que ele tem uma receita muito boa de hambúrguer, entendeu? Com a V e tal. É verdade. Mas é o amor aí atrás, sabe? Então vamos lá. Qual é a quarta? É porque eu separei algumas dicas e a Bárbara separou outras. Então, qual é a quarta coisa aí que não deve fazer com uma mulher ou dizer? Definir o que é coisa de mulher e o que não é. Gente, tem menina que gosta de futebol, de games, de carros e não é lésbica por conta disso. É, não, isso é verdade. Cara, tem um preconceito quanto a isso. Tem, tem muito preconceito quanto a isso. E esse preconceito acaba sendo ao contrário também, né? De repente, o cara que de repente não gosta de carro, não gosta de futebol ou, enfim, também tem esse preconceito, né? Tem, é verdade, é verdade. É uma coisa dos dois lados. Então a gente sempre tem que pensar que também pode acontecer de, ah, porque a mulher tem que gostar de maquiagem, tem que gostar de moda. Exatamente. Nem sempre, gente. E o caso não é nem só essa questão da orientação sexual e tal. Eu acho que é também a questão de subestimar. Tipo, eu já vi muito isso. Tipo, as meninas de game, às vezes elas falam, né? Que às vezes a galera chega e subestimam se elas são boas naquilo. Porque, teoricamente, videogame é coisa de homem. Nossa, sim. E às vezes eu já vi também mulheres, às vezes, discutindo futebol e às vezes eu já vi uns caras, porque eu não curto futebol. E aí, mas eu já vi, tipo, alguma amiga discutindo de futebol com outro amigo. E aí, tipo, a galera não levar a opinião dela em conta porque é uma mulher que tá falando de futebol, né? Nossa, isso é muito ruim, né? Porque isso não tem nada a ver com sexo, gente. É o puro interesse da pessoa. É, então é isso, galera. A quarta dica é essa, né? Você não relativizar o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher. E você também não subestimar ou a profissão ou o assunto porque é uma mulher que tá falando. Isso, não subestimar a profissão e se sinta livre pra gostar do que você quiser também, né? Exatamente. E os seus interesses não definem a sua orientação sexual. Importante. E a quinta coisa que a gente separou aqui é a questão de ameaçar uma mulher impondo condições. Tipo, cara, isso eu vi muito acontecer. Gente, isso acontece. Isso é muito coisa que, às vezes, eu achava, na minha época de adolescência, eu achava que isso era coisa de adolescente. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que não. Tipo, só piora. Só piora. Pra você que não entendeu o que a gente tá querendo dizer, é aquele lance, tipo assim, ah, se você continuar falando com fulano ou com fulana, a gente vai terminar. Ou então, tipo, ah, desse jeito eu não vou mais sair com você, entendeu? É, tipo, com essa roupa, né? Sim. Tipo, ah, tá muito curta, tá muito colada. Realmente é uma situação muito ruim porque você coloca uma condição e se a pessoa não fizer aquilo, você já joga uma ameaça. E isso é até uma... É um relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo, entende? E às vezes a gente tá sendo abusado ou abusador e não tá se tocando. Exatamente. Então já acende uma luz ali. Se você é o cara que chega pra uma mulher e impõe essas condições, cara, não é por ali. Tipo, ela tem que estar com você porque ela quer estar com você. E se ela quer estar com você e ter amizade com outra pessoa ou usar alguma roupa que você não goste, cara, você tem que respeitar isso. Não é você deveria... Não, você não deveria. Você tem que respeitar. Tem coisas que não são negociáveis. Sim. Tem coisas que não são negociáveis. Exatamente. E você sempre lembra que, assim, tem coisas... As pessoas, elas são pessoas antes do relacionamento. Exatamente. Então é importante você lembrar disso. Tem coisas em você que ela provavelmente também não gosta. Mas é aquela coisa, né, você avalia os defeitos. Se é uma coisa que você consegue lidar, segue o relacionamento. Se não, acaba, entendeu? Então tem coisas em você que ela também deve gostar muito. Mas ela segue com você. Então quando você ver alguma coisa, uma roupa, ou então, enfim, um jeito que você não gosta, você avalia. Eu consigo lidar com isso, com esse defeito? Que pra mim é um defeito? Se sim, a gente segue. Se não, a gente senta e conversa. Isso que você falou é muito importante. A questão de conversar. É o seguinte, isso não quer dizer que você não pode mudar e nem que... Na verdade, né, a gente tá falando da mulher, né, no caso, a relação do homem com a mulher. A gente não tá querendo dizer que a mulher não pode mudar e que o homem também. Isso via de mão dupla. Mas a questão é a conversa. De repente, conversando ali, ela chega à conclusão no sentido da roupa. Eu acho que mais pra roupa, né? Na questão de, tipo, ah, de repente mudar o estilo e tal. Mas não por imposição. Mas, de repente, por um desejo dela de te agradar. Mas aí você tem que saber como você... É só expressar o que você gosta. Gente, que mulher que não gostaria que o marido parasse de usar regatas para tudo sempre, entendeu? A gente adoraria que não usassem mais. Então, assim, pode ser que você consiga chegar com o jeito de falar, entendeu? Eu acho que, assim, isso eu acho muito válido pra questão da roupa. Mas eu já não sei se isso é tão válido na questão de relacionamento, de amizade. De repente, querer, tipo, conversar, expressar e querer que pare de falar com o outro. Mas você sabe uma coisa que eu já vi acontecer, que é bem legal? Você chegar pra pessoa e você dizer como você se sente quando ela se relaciona com o outro. Por exemplo, tem pessoas que têm amizade muito próxima com o ex-namorado. E você chega e fala, eu me sinto inseguro quando você age dessa forma e tal. E a pessoa vai te dar uma devolutiva, né? Tipo assim, não, você não precisa. Ou então, ah, não saber que você sentia desse jeito. Por isso que a conversa é tão importante. Às vezes a gente não conversa mais hoje em dia. É, eu acho que aí cabe a você avaliar, tipo, se, no caso, essa questão do ex-namorado. Se ela explicou, ah, não precisa ficar inseguro e tal, mas vou continuar tendo amizade, a proximidade. Amizade, gente, eu acho que não tem que acabar. Vamos lá, proximidade. Vou continuar tendo a proximidade. E aí, eu acho que cabe a você avaliar se isso é válido pra você levar ou se pra você é bom parar por ali. Sempre avalie, né? É uma, você conversa, mas é engraçado isso, né? O começo na autoavaliação, tipo, estou insatisfeito, vou conversar e você conversa. E o final também é na autoavaliação. Exatamente, porque aí você vai ter o feedback da pessoa e aí você vai avaliar se você segue a vida desse jeito ou não. E aí, é porque eu acho que também não é válido. De repente, o cara vai continuar sendo inseguro, ficando inseguro. E, cara, insegurança é um negócio horroroso, porque você não consegue evoluir na vida, porque você tá inseguro. E aí, às vezes, você tá inseguro em uma área, mas aquilo afeta a sua vida inteira. Sim, e parece uma âncora que você vai carregando, sabe? Exatamente, então avalia. Tipo, qualquer dessas situações, ou pode ser questão da roupa, às vezes pra você é uma coisa que te incomoda muito se ela usa roupa muito curta. E ela não quer deixar de usar. E ela não tem que deixar de usar por causa de você. O que você tem que avaliar é se você se sente seguro o suficiente de estar com uma mulher com roupa curta ou não. Então, se você não consegue se sentir seguro, avalia se vale a pena continuar ou não. Mas impor a ela parar de usar, gente, isso não existe. Exatamente. Então é isso, né, gente? Acabou se estendendo aqui no final. Sim. Mas eu acho que foi um papo bem saudável pra você que tá aí, de repente, começando a vida, né? Aí na adolescência e tal. Pega essas dicas aí, reflete sobre elas. E você que já tem uma certa idade, de repente, às vezes acontece muito isso. A gente tá num mundo muito machista. E esses assuntos que a gente acabou falando aqui, toca muito na questão do machismo. Então, dá uma avaliada aí. De repente, você já tá, né, sei lá, uns 30 e pouco, 40. De repente, se você tá agindo diferente disso que a gente tá falando, dá uma avaliada. Não tô dizendo que a gente tá certo, mas avalia. Exato. E nunca se esqueça que qualquer tipo de relacionamento, o ideal é ou soma ou some. E que agregue a ambos os lados. Então pense sempre nisso. Soma ou? Ou a pessoa soma você ou some. Ah, que verdade. Né, é uma boa ou soma ou some. E você sempre pensando que tem que ser assim dos dois lados. Ou seja, você agregar a vida do outro. Não vale a pena também a outra pessoa se omitir completamente. Exatamente. Pra só doar, né. E eu já tinha finalizado o vídeo e a gente continuou, gente. Mas é isso aí. Ó, vai tá lá um vídeo no canal da Bárbara que a gente gravou. Gente, corre lá. Ficou maravilhoso. A gente falou sobre exercício físico pra bem-estar e saúde mental. Olha. Descobri altas paradas sobre Tiago. Temos uma foto reveladora lá de Tiago Gordinho, adolescente. Você vai botar essa foto. Vamos lá. Vai tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso. A gente se vê aqui no próximo... Ah, e se você é novo, chegou do canal da Bárbara aqui, se inscreve no canal, beleza? Fica ligado aí. Se inscreve. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Ou lá no Instagram. Tchau. 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 Tchau.